Salve galera, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Deixa o seu like, ativa o sino antes da gente dar essa notícia, que é muito legal para o torcedor palmeirense. É a tia Leila acertando, mas acertou já no preço dos ingressos, deu uma reduzida. E agora também para falar do setor, um setor que vai ter um valor bem abaixo. Então eu vou colocar aqui para vocês como vai funcionar esse setor do Allianz Parque, que é ali atrás do Gol, ali no Gol Norte, tem um espaço ali onde vai ficar esse setor popular, chamado de setor popular. O ingresso é de R$40,00 inteira, R$40,00 inteira e R$20,00 meia. Uma pena que só cabem 723 pessoas. R$40,00 é o valor do Campeonato Brasileiro, não pode ser menos que isso. Então é uma definição desse valor, é a CBF que manda. Então o mínimo que dá para cobrar é R$40,00 inteiro e é isso que o Palmeiras vai cobrar. E R$60,00, R$20,00 já está bom. Comenta o que você achou disso, você acha que a Leila acertou nesse ponto. Bom, deixa aí seu comentário. Infelizmente o 9 não veio, mas pelo menos o ingresso aí, ela já está ajudando o torcedor palmeirense. Valeu galera, um grande abraço, bom final de semana a todos.